Pessoal, vem aí a Champions League! Pessoal, a Champions League! Expecto! E joga! E mete! E tira! E gol! E aqui o pessoal da BetPT convidou o vosso tio para comentar a Champions League, pessoal! O vosso tio carregadinho de sol grosso! O tio podia ter sido gigador de futebol, pessoal! O tio era uma futebol! Olha, boa! O tio era um avançado e incisivo! Mesmo ali à entradazinha da área! Com calma, com calma! Mas foi precisamente o sal grosso que acabou com a carreira do tio! Aquelas noitadas de sal grosso! Começaram a sexta-feira à tarde e acabaram a segunda-feira de manhã! Na bola não se pode ter sal grosso! Não é compatível, pessoal! E salga! E salga! E salga! O tio podia ter sido, mas não foi! Porque o sal grosso cansa, pué! Que sal grosso gostoso! Porque senão o tio podia também ter dado numa final da Champions! Calma! Ao menos de uma Liga Europa! Talvez não como avançado! Talvez o tio tivesse de ter adaptado a defesa direita! É bem bom para o tio! O tio era jogador, pessoal! Foi uma tratadura! Aquela marcação homem-homem! Calma! Mas o tio gosta da bola! 1-4-2-4-4-3-2-1-4-4-4-2! E joga! E mete! A descrever! O contra-ataque! A pressão alta! Tudo a acontecer ali! Nos quatro linhas! Parsa! Mete o dia em frente! Calma! Porque o futebol dá muita emoção ao tio, pessoal! O tio vai estar aqui! A comentar as Champions para vocês na Bet.pt! Calma, pessoal! A dar aquelas dicas precisas! Aquelas dicas do sal grosso! Pum! Distribuir o jogo! Pum! Carregar! Pum! Ter calma quando é preciso, pessoal! É também isso! Champions League! Pum! Com uma dica para vocês! Podem apostar! Mas com calma! Bet.pt Entra no jogo!